Você percebe, literalmente, que você entra na formação de uma determinada forma, né, e quando termina, você passou por uma grande, você recebeu a oportunidade de ter uma grande transformação, de fazer alquimias, de fazer processos, de fazer sínteses, de checar. Ah, então, eu sou apaixonado por essa formação, então eu diria que... É, eu acho que a gente pode dizer que as pessoas passam a sua vida limpo ali, né, porque vão revisitar, assim, basicamente tudo numa síntese de um curso, né, assim. É, ele tem essa oportunidade para fazer isso, né, num ambiente seguro, num ambiente que é acolhedor, que tem acolhimento, que tem supervisão, que tem... Eu diria que é o local, né, apropriado para que isso possa ser feito com muita qualidade, né, é o momento certo de você poder se permitir de fazer a entrega, porque você sabe que você está seguro, né, que você tem um suporte, né, dos colegas, dos professores, da coordenação, de todo o campo, né, sistêmico da energia, que é propício para que isso, né, esteja ocorrendo. É como eu digo, você só precisa dizer sim. Você só precisa dizer sim. O que você precisa dizer sim.